A polícia militar prendeu um homem de 24 anos preso por tráfico de drogas em Gurupi na noite da última quinta-feira. Ao perceber a chegada da polícia militar, o suspeito tentou fugir pelo cemitério da cidade, mas acabou caindo de moto e foi preso em flagrante. O fato foi registrado no começo da noite da última quinta-feira. Segundo a polícia, uma equipe da Força Tática viu um homem de moto na BR-242. Só que ao perceber, a viatura entrou no cemitério São José em alta velocidade. Os militares começaram a perseguir o suspeito, que logo depois perdeu o controle da moto e caiu. Com ele foram encontradas duas porções grandes de maconha e um celular. O suspeito recebeu voz de prisão e confessou que pretendia vender drogas. O suspeito e as drogas foram levadas para a central de flagrante de Gurupi e ficarão à disposição da justiça.